Música 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 E essa? Seu nome é cológico. Está! Tudo pode ser recuperado. Está! Todos os outros vamos a conseguir fluir. Mas isso é impossível! Comerir que ele está fazendo as informações do meio. Logo é o que você é! E sou o melhor! O mais fluido, o mais abrigo, a quem me comentar! Eu quero que você! Só sei que chegou ao fim, foi a confesa de todos os homens, sabe? O contato de todos os homens, o contato de todos os homens. O contato de todos os homens, a reza já mudou. Reza, reza os seres, e por isso o povo se soltou os homens. E logo eu me esqueci, até a tradição da policia, quando os homens recebem os homens. Viva o dia para ti, e eu fará! Pronto de todos os homens. O dulce doi, e eu fará! Há vinte e quatro anos atrás, pensei que é que ele traz alegria, de que não tivesse que cheguei, segundo todos os outros, com falta de amor. Mas aqui, agora é assim, havia festa, férias santas, esperança dos homens de cada um, e que no coração o velho juí, morrisam que fosse pra ir lá. Fá! Fá! Sua peste, não estou entendida em nada. Isso nem o que aconteceu. Por que a situação do triste, tão precisa, tão sem vida? Nós não temos que ficar, e achando assim que eu não faço mal, e achando assim que eu não faço mal. Fá! Veste-me, seus treinos líderes, e explica-me só. Quem vai no subvenção eu, para final, é o caminho que a gente tem. O povo tem que ter uma doença. Foram vinte e cinco anos de vida distância. Mas quando eu digo esse negócio, tem no dia, 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 tem no dia. Qual é o que aconteceu? Começando. Olha o amor. Ninguém faz vida com a cabeça. Um canto. Parece festa, pai. Quer dizer que eu não tenho comida, banderinhas, balões, fogos. Combinatinho em vida, não faz sentido ficar em lugar do nosso. Sendo assim, quanto pior? Embora? Não? Fique! Eu lhe falei para o meu dia que você vive de marado até aqui. Uma moça bonita, assim como você. Depois, quando eu acho que falamos da minha espécie, na minha época, tudo era diferente. Os amigos eram para conversarem com o meu dia. Todos gostaram de dançar e festejar o canto. Anunciam-se, faziam desfavias, para descobrir o mundo de um verdadeiro amor. Tudo era muito bom. E olhe, mexe, pessoal, estou. Se voar-se. E então, olha para a esperança. Existe em corações a força da criança. O negócio cerebral que se vê juntos. Existar o canto e reconversar. Reconversar. A cara de uma mão agora é a hora. Vamos avanços. Existando a minha espécie. E ajudando a gente que não vai ser real para vocês. A mulher de ninguém. O verdadeiro Cristo nos amando. A mulher pode estar no olhar das pessoas. Os vestidos da filha. E nós dissemos. Amém. Quando o mundo pôs comunhada e comunhada Quando o mundo pôs sempre e sempre só no dia Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus do mundo grande andorre 우리는 nieba nossa soltar Royable 우리가ración determinant 우리는 사랑 우리애單 우리가 선생님 우리애 우리애 É reclamar, é bom quando eu dançar Me sentia na frente, a minha régua é É péssima fé, é tudo lindo É reclamar, é o que eu dançar É reclamar, é o que eu dançar É reclamar, é a minha régua é a minha régua É reclamar, é o que eu dançar É reclamar, é o que eu dançar Um abraço! Pai, 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 pai Pai, pai Pai Pai, pai, pai E a minha vez você Conhece minha vida! 1... E! 1... 1... 1... 1... 1... 1... É preciso valorizar o que viver, a verdadeira caixa de seus mãos, acender o que venha, agradecer os santos, renovar a fé, acender a chama que aquece, calificação, olhar para o céu e compartilhar o que mais fez. É louco seu nome assim, que nesse tipo de caro, que para a fé, que fiquem, se rimam, assim como a chama do homem que vem, que esplanda com o fio e o rio, e os valores que eram possíveis para São João, nos politizando, as palavras que nem se lembram desse lugar. Música 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 E o que é? Se você quiser fazer essa fonte, é a cara que tem que aprender. É a cara que tem que aprender. É a cintura. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?